Música Mina, se meteu louco comigo, louco comigo 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 Era amor sincero contigo, contigo, contigo Se fazia da minha mente sem saber seu abrigo, abrigo Tu me encontrou no momento que eu tava perdido, perdido Nem ligava pra nada, só queria viver, viver, viver Tu me encontrou, me mudou, mudou, mudou Tu me encontrou, me mudou, mudou, mudou Tu me encontrou, me mudou, mudou, mudou Me fez se amar de verdade, pra depois nenhum valor ser dado Mina, se meteu louco comigo, louco comigo 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 Sentimentos eu tive, mas lágrimas não iria rolar Achou que eu iria sofrer, que em um pulso sem foda você iria me encontrar Achou que eu iria chorar, que iria correr atrás pedindo pra voltar Você se enganou garota, não quero mais o calor da sua boca Não vou te deixar mais louca, mais louca, mais louca Desse me esquece, pois eu vim de tudo por você Mas no isso você valorizou, não deu valor, agora pede pra voltar Não deu valor, agora pede pra voltar Os meus sentimentos falam mais alto, nesse momento até queria estar com você Mas é foda ver, que com você tudo é complicado Às vezes falei que te amo, que até queria voltar Mas peço desculpa, pois efeito do álcool me faz adelirar Não tenho pra onde correr, aonde eu vou me esconder Se em qualquer lugar eu vou lembrar só de você Prefiro morrer em silêncio, do que me perder nesse sofrimento Agora te peço licença, vê se me deixa sozinho e me esquece Minha mente agora é outra, quero seguir o meu caminho Como eu já disse, eu quero seguir o meu caminho Só eu, o meu caderno, minha caneta e minhas letras Quero seguir o meu caminho, mas não contigo Minha se meteu louco comigo Tu não deu valor no amor que eu te dei O mundo deu voltas em Deus, confiei Quando você derrubou meu mundo, ele estendeu a mão Parceiro, fortalecer o conforto pro coração Minha se meteu louco comigo Minha se meteu louco comigo Cê meteu um louco comigo, louco comigo, menina Cê meteu um louco comigo, louco comigo Cê meteu um louco comigo, louco comigo, menina